Mais um vídeo aqui no canal Edson Carneiro Itajaí pessoal E hoje eu estou num lugar espetacular aqui Aqui no beira-rio Entre a praia, beira-rio da fazenda Entre a praia de Atalaia e Cabeçudo Essa aqui é a Bahia né A Bahia aqui da... Onde os navios Faz a volta né Pra entrar no porto de Itajaí Pessoal pescando manjubinha É um peixe muito delicioso a manjubinha ali ó O pessoal está pescando ali E aqui onde os navios fazem a volta ali ó Pro rio Itajaí a sul E aqui onde fica Aqui o lugar onde o pessoal vem pescar E eu vou andando aqui nessas pedras aqui É perigoso hein Eu vou até lá embaixo Fazer uns vídeos aqui Tempo de manjubinha Pescaria das manjubas Fazendo aqui um vídeo aqui no canal Edson Carneiro Itajaí E vou mandar aqui em cima dessas pedras aqui Pra você ver como é que a água aqui está linda ó Bem limpinha Olha lá Se Deus quiser Essa semana eu vou fazer uma pescaria aqui Nem sabia que tinha manjubinha Mas vou fazer pescaria de manjuba Vou fazer um fritado de manjubinha Peixe muito bom Aqui ó Pessoal pescando ali Matagal aqui né Por trás desse Matagal aí É a Praia de Cabeçudo A Datalaya que digo Que é Ali no final Não tem aqueles prédios ali É o beira-rio da fazenda Ali Mas vamos fazer o vídeo daqui A gente toma aqui Não toma lá no beira-rio Toma aqui né Aqui água como é bem limpinha Porto lá de navegantes E o de Itajaí Pessoal ali pescando Vamos lá Vou até ali no final ali Naquele farol ali Mandar por cima dessas pedras aqui É perigoso Pode ter uma pedra aqui Que não esteja bem colocadinha aí Já era o O Edson O Edson Carneiro Itajaí Vamos embora Fazer um vidinho Comprar Foi até bom eu vir aqui Aqui ó Até o final ali Naquelas pedras O farol que tem ali Que aqui é perigoso né Cair aqui já era Ó Eu gosto de fazer a filmagem Mostrando os pontos turísticos De Itajaí Aqui em Santa Catarina Vocês estão vendo ali O ronco ali É os biguá Os patos Os patos marinhos né É um bicho Chamado de biguá Eles caçam Eles pescam peixe Os biguá Olha aqui ó Aqui ó Aqui na praia Praia de cabeçudo Da atalaia Que fica Que fica aqui ó Por trás desse Desse matagal Fica a praia de cabeçuda Aliás aí já é o estacionamento Da praia de cabeçuda aí ó Por trás desse matagal aí Estacionamento Da praia de cabeçuda E vamos seguir aqui Até aquele farol Meu Deus Olha como é que tá perigoso aqui Filmar aqui é Mas É assim Vamos lá Vamos até lá E eu quero ir pra esse lugar aqui Eu não quero ir pra esse caminho aqui não Que tem aqui embaixo Eu quero ir por aqui mesmo Pra vocês verem como é que é Esse ronco que vocês estão ouvindo Que estão escutando na No áudio aqui ó É uns biguá aqui Os patos marinhos ali ó Não sei se dá pra ver daí Não sei se dá pra ver pela imagem ali Eles estão ali Num toco de pé de árvore ali ó No meio da lagoa aqui Do beira rio Da fazenda Aqui ó Ó Roncando Tá vendo Isso é eles Quem pensa que é outro bicho Mas não É uns patos Chamados de biguá Ó Tá vendo Ó Não vou nem colocar o zoom Quero mostrar a imagem bem limpinha Pra vocês aqui Olha como é que é a água Aqui ó Um lugar bonito pessoal Aqui ó Pra pescar Sossegado Estão vendo que Sossegado Aqui ó Até esse farolzinho aqui Opa Quase Quero chegar até nele aqui ó Olha o lugar que eu tô aqui Vou fazer filmagem Pra vocês É aqui ó Esse farol aqui Esse é o lugar que eu tô aqui Fazer filmagem Tá pra não cair aqui Olha como é que é o lugar É bonito né Aqui ó Ali é o beira rio da fazenda Ali ó Lá do outro lado Não tá aqueles prédios A marina de Itajaí É lá do outro lado também Ali A marina Estamos aqui Um lugar bem maravilhoso Aqui de Itajaí Não sei se vai sair algum navio Lá do porto Itajaí Tô vendo já que tá Não sei se tá pronto pra sair aquele navio Mas onde é que eu vim Olha o lugar que eu vim Tá aqui ó Olha os biguá ali Esse ronco é o dele ó É uns patos que tem Que ele pesca né É uns patos marinhos Chamados de biguá né Aqui a gente chama ele de biguá Olha lá Esse ronco que foi é ele É isso aí pessoal O canal é dos canetas de Itajaí Vai mostrar vários lugares aqui De Itajaí e Santa Catarina Lugares turísticos E aqui ó O parque da Atalaia É isso aí ó É essa montanha aí ó Dá pra chegar até lá em cima Tem Tem lugar que chega até lá em cima É porque ainda eu não fui lá Mas é bem bonito lá tá Onde o pessoal pula de parapente Asa delta Essas coisas assim né E é isso aí O canal é dos canetas de Itajaí Agradece 285 inscritos Se Deus quiser Vão chegar aos mil Até o final do ano Fazendo altas imagens pra vocês Aqui de Itajaí e Santa Catarina Pra quem não conhece Itajaí e Santa Catarina Uma cidade muito bonita O litoral de Santa Catarina Não sei se vocês estão vendo aqui A cidade de Navegantes Aquela parte que eu tô mostrando agora É a cidade de Navegantes Navegantes Eu vou dando celular Itajaí A divisão só é o Rio Itajaí e Açudo A divisão só é o Rio Itajaí e Açudo Do lado pro outro Porque Navegante é Só pegou a balsa Já tá aí navegando E de volta Itajaí É isso aí pessoal Mais um vídeo no canal Edson Carneiro Itajaí Obrigado Pela preferência 285 inscritos Que Deus me dê força Pra fazer altos vídeos Pra vocês E os inscritos mais novos Que tão chegando Tem vários Tem vários vídeos aí No meu canal Se puderem vocês assistir aí E deixar o like Eu fico muito grato Mais um vídeo Do canal Edson Carneiro Itajaí Pessoal Se inscreva Deixa o seu like Ativa o sininho Pra chegar a todas as notificações Do meu canal Quando eu colocar um vídeo Aqui desse farolzinho aqui Quando eu colocar um vídeo Aqui no canal Pra chegar pra vocês Assistir aí Do outro lado da telinha Fique com Deus Muito obrigado E deixe seu like Edson Carneiro Itajaí Agradece a todos Fui